Aí você vem, com baita olagem, eu mando tomar no oi da goiaba, aí eu sou ruim Pobre é uma coisa triste O que eu vou falar pra fazer um vídeo pra não te ofender? Que esse serviço de fazer churrasqueira, esse negócio aqui, ó Esse negócio de fazer churrasqueira é um hobby, meu Eu gosto de brincar, cortar ferro, serrar, assordar Eu gosto de fazer isso Lógico, ajuda no orçamento de casa Mas, tá me enchendo o saco, toma seu dinheiro de volta e não fala mais comigo Liga pra mim Ô Silvio, dá pra você fazer pra mim uma joiasqueira? Não tem pressa não, não tem pressa não, de boa Faz no seu tempo E depois fica Tá pronto? Tá pronto? Quando é que você vai pegar? Tô querendo comer uma carne Você fala que não tem pressa Se eu tenho o endereço da pessoa que já me mandou pra me mandar a churrasqueira Eu pego o dinheiro que ele depositou pra mim E mando o dinheiro de volta Coloco uns dois, três mil a mais Que é pro cara não me encher o saco É! E o transtorno? Então vai mais um pouquinho a mais Eu tomo esse prejuízo pra não ter essa encheção do saco Fica quietinho Espera que uma hora ela chega Podia colocar um monte de dinheiro que trabalha pra mim Mas eu não quero esse negócio Você é bobo, eu sou bobo Eu não quero Aí vai fazer o que se eu não quero? Hã? Ah, tomar banho Ó, pedido personalizado é que é esse pedido que o cara pede Do jeito que ele quer Esses negócios, meu filho Não dá pra fazer de repente É uma ideia sua Você não tá aqui comigo Eu tenho que ficar sozinho trabalhando com a sua ideia Não sai certo Não vai ficar igual Ou você não vai gostar do que eu fiz Se você quiser, você tem que tá aqui Eu não cobro nem nada Você traz dois quilos de carne Um pra mim e outro pra você Dois fardinhos de cerveja Um pra mim e outro pra você E nós faz de graça aqui comigo Tá bem explicado? Aí fica do seu critério Pelo menos você sai daqui feliz Nós é amigo E tá tudo certo Vamos lá de novo, ó Valor dos produtos que eu faço Tem umas que é fixa, né? Que já é os padrãozinhos E tem umas que tem uma mesinha, né? Uma coisinha de uma coisa, outra Coisa, outra E o negócio fica mais caro Ou mais barato O motor Motor de churrasqueira mesmo Motor gripador de para-brisa de carro Corrente de bicicleta Engrenagem Tudo muda Depende muito Então o valor É uma coisa que você tem que conversar comigo direitinho Tá bom? Presta atenção aqui agora Se eu for mandar uma churrasqueira desse tamanho aqui Eu cansei já de falar isso O Taquiubim não leva mais Eu tenho que mandar por uma transportadora Demora dois a três dias para chegar ao destino Pequenininha vai pelo Taquiubim Coloca hoje e chega amanhã Grandona coloca hoje Dois a três dias E ainda tem um transtorno danado Porque o cara vai te ligar Ele vai perguntar para você Que hora que é para levar Porque esse negócio de transportador Não dá para marcar horário É diferente Você está entendendo? Ou você está entendendo? Você deve estar entendendo Você não é burro Grelha e espeto Grelha não acompanha a churrasqueira O espeto é outro papo Não tem nada a ver com a churrasqueira Espeto é espeto churrasqueira É churras... Pada me mandou a churrasqueira pela metade Pera aí O produção mostra para o cara aí Como é que fala a churrasqueira pela metade Olha aí na foto Viu? Isso aí é uma churrasqueira pela metade Tá bom? Uma churrasqueira sem grelha Ela não está pela metade Vai se ferrar com uma grelha É uma coisa tão barata Que você compra facinho E não me enche o saco Com esse negócio de grelha Esse negócio aqui também É outro problema Faz aí que eu vou buscar O cara não vem buscar Eu perco o tempo A traseira usou tudo Para te esperar E você não vem buscar esse negócio Olha, não perdi Está aí, eu vendo para outro Mas os outros clientes Se ferrou nessa história Por causa do ser, meu filho Eu não quero inimizade por ninguém Eu não quero confusão Eu quero felicidade Alegria Da risada É, isso aí que eu quero Eu não quero saber dessas confusões, gente Pago isso Vamos conversar sério comigo Está na sinceridade o bagulho Agora você pisa na bola comigo Aí fica difícil, né? Eu não quero te ofender Mas eu também não quero ficar ofendido E... Ó Um beijo do gordinho Eu te amo Tchau Um beijo do gordinho Tchau